O sentimento não coloca, olha o sentimento E você tem outro eu sei, mas não quero aceitar Porque dói demais em mim, vê você com outra assim, coração não vai suportar Porque dói demais em mim, vê você com outra assim, coração não vai suportar Porque você faz assim, não vê que eu gosto de você Larga ele, vem pra mim, saia dessa ilusão Esse cara não te ama, pois ele só te engana, falta você perceber Esse cara não te ama, pois ele só te engana, falta você perceber Vem, 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 meu amor, saia dessa enrascada, volte pro seu grande amor Vem, 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 meu amor, saia dessa enrascada, volte pro seu grande amor Vai beber, mas beba, curtir o porra do ar O sentimento não coloca E você tem outro eu sei, mas não quero aceitar Porque dói demais em mim, vê você com outra assim, coração não vai suportar Porque dói demais em mim, vê você com outra assim, coração não vai suportar Porque você faz assim, não vê que eu gosto de você Larga ele, vem pra mim, saia dessa ilusão Esse cara não te ama, pois ele só te engana, falta você perceber Esse cara não te ama, pois ele só te engana, falta você perceber Vem, 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 meu amor, saia dessa enrascada, volte pro seu grande amor Vem, 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 meu amor, saia dessa enrascada, volte pro seu grande amor Isso é porra do ar! Como é que eu fui me deixar enganar Como pôde me fazer sofrer Essa vida não dá mais pra continuar Não quero mais saber de você Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Tô saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida, mas não vou continuar Tô saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Tô saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida, mas não vou continuar Tô saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Como é que eu fui me deixar enganar Como pude me fazer sofrer Essa vida não dá mais pra continuar Não quero mais saber de você Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida mais não dá pra continuar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar É sentimento de mal, meu patrão Pode beber pra beber, curtir no forro do ar Que tal nós dois fazendo amor Naquele quarto escuro E tal nós dois fazendo amor Naquele quarto escuro Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia, laia Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que me tirou Da vida de balada e de cachaça Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Meu patrão E tal nós dois fazendo amor Naquele quarto escuro Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Foi você que eu escolhi Laia, laia Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que me tirou Da vida de balada e de cachaça Foi você que me tirou Da vida de balada e de cachaça Tu és o meu amor E carrego seja onde for Tu és o meu amor E carrego seja onde for Tu és o meu amor E carrego seja onde for Tu és o meu amor Me carrego seja onde for A nossa história Não pode acabar assim Eu gosto de você e você de mim Um grande amor não acaba assim Quem foi que disse Que eu não gosto de você Inventar essa história pra nos separar Tudo que o povo quer é fazer nós terminar Mas tu sabe Eu te amo e te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Te quero bem demais Eu te quero bem Eu te quero bem Te quero bem demais A nossa história Não pode acabar assim Eu gosto de você e você de mim Um grande amor não acaba assim Quem foi que disse Que eu não gosto de você Inventar essa história pra nos separar Tudo que o povo quer é fazer nós terminar Mas tu sabe Eu te amo e te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Te quero bem Eu 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 te quero bem Te quero bem Bem demais, eu te quero bem, eu te quero bem, te quero bem demais Você pede que eu te esqueça, diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Você pede que eu te esqueça, diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Fala a verdade pra mim, não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo, eu sei que preciso deixar de te amar Fala a verdade pra mim, pois não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo, eu sei que preciso deixar de te amar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Você pede que eu te esqueça, diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Você pede que eu te esqueça, diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Fala a verdade pra eu nunca mais te procurar Fala a verdade pra mim, pois não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo, eu sei que preciso deixar de te amar Fala a verdade pra mim, pois não precisa me enganar Fala a verdade pra eu nunca mais te procurar Você gosta de brincar comigo, eu sei que preciso deixar de te amar Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Mas como posso te esquecer, se a cabeça quer e o coração não aceita Meu patrão Carlos Granta, tamo junto É sete metros de bar, meu patrão Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza, com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza, com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre, vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre, vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza, com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza, com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre, vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Da igreja você vai sair correndo Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre, vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Olha o sentimento, olha o sentimento Isso é foda ou vá? Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina, esse sinal de semana promete Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas Tomar banho de piscina, esse sinal de semana promete Não tenho hora de chegar em casa Oito horas da manhã é pouco pra mim Não tenho hora de chegar em casa Oito horas da manhã é pouco pra mim Olha mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro, dá pra ver na sua cara Mamãe já me dizia, Valmi você vai ser, você vai ser raparigueiro, dá pra ver na sua cara Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Andei lá pra meu carro, vou sair com as menina, tomar banho de piscina Esse sinal de semana promete, mandei lavar meu carro, vou sair com as menina, tomar banho de piscina Esse sinal de semana promete, não tenho hora de chegar em casa, 8 horas da manhã é pouco pra mim Olha mamãe já me dizia, filho você vai ser, você vai ser raparigueiro, dá pra ver na sua cara Mamãe já me dizia, Valmi você vai ser, você vai ser raparigueiro, dá pra ver na sua cara Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou, eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Hoje acordei chorando, me lembrando de você Eu hoje acordei chorando, me lembrando de você Fiquei ali parado olhando seu retrato, como é difícil te esquecer Fiquei ali parado olhando seu retrato, como é difícil te esquecer Porque você foi embora, bem pra distante de mim Eu não aguento mais tanta paixão, me dá um aperto no coração Mas que saudade louca, mas que saudade louca de te abraçar e beijar na tua boca Volta Vem acender nossa paixão, eu digo volta Me tira dessa solidão Eu hoje acordei chorando, me lembrando de você Eu hoje acordei chorando, me lembrando de você Fiquei ali parado olhando seu retrato, como é difícil te esquecer Fiquei ali parado olhando seu retrato, como é difícil te esquecer Porque você foi embora, bem pra distante de mim Eu não aguento mais tanta paixão, me dá um aperto no coração Mas que saudade louca, mas que saudade louca de te abraçar e beijar na tua boca Mas que saudade louca, mas que saudade louca de te abraçar e beijar na tua boca Vem acender nossa paixão, eu digo volta Me tira dessa solidão Vem acender nossa paixão, eu digo volta Me tira dessa solidão Eu gosto de você Eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você Eu gosto de você Mas você só pisa em mim Se você gostasse de mim, pelo menos um 10% do que eu gosto de você Saberia o que é o amor Mas como é incapaz de amar Sabe com qualquer um a basta desejar Não sabe as consequências de uma traição Você pisa, me maltrata Mas isso porque sabe Eu gosto de você Eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você Eu gosto de você Mas você só pisa em mim Eu gosto de você Eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você Eu gosto de você Mas você só pisa em mim Se você gostasse de mim Pelo menos 10% do que eu gosto de você Saberia o que é o amor Mas como é incapaz de amar Sabe com qualquer uma basta desejar Não salva as consequências de uma traição Você pisa me maltrata Faz isso porque sabe Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Eu gosto de você, eu gosto de você, você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você, mas você só pisa em mim Oh, lembrança do meu velho sertão, isso é forró do rock Pai vende a fazenda pra morar na cidade, foi como separar Dois apaixonados, pois uma parte da minha vida ficou lá Só carreguei lembrança daquele lugar, pois a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Pois a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Meu patrão Flavio, representando o Parque Futuro Pai tirou meu sonho de ser grande fazendeiro Pegou tudo que eu amava e trocou pelo dinheiro Mas tem fé em Deus que um dia eu vou voltar É lembrar grandes momentos onde um dia foi meu lar Pai vende a fazenda pra morar na cidade, foi como separar Dois apaixonados, pois uma parte da minha vida ficou lá Só carreguei lembrança daquele lugar Hoje a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Hoje a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Pai tirou meu sonho de ser grande fazendeiro Pegou tudo que eu amava e trocou pelo dinheiro Mas tem fé em Deus que um dia eu vou voltar É lembrar grandes momentos onde um dia foi meu lar Hoje a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Hoje a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Hoje a distância separa dois corações O rodoval tá estourado na fazenda do papai Na fazenda do teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai Na fazenda do teu gado Meu patrão Marcelo Luiz representando o Parque Mato Vê Tamo junto Com o incentivo feito no polo rogado Isso é o rodoval O rodoval tá estourado na fazenda do papai Na fazenda do teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai Na fazenda do teu gado O rodoval é assim O rodoval é assim Manda o uísque pro Valcacia novinha pra mim Eu sou o vaqueiro Tô estourado, embaquejado, embaquejada Sou o derrubangado Eu sou o vaqueiro Tô estourado, embaquejada, embaquejada Sou o derrubangado O rodoval tá estourado na fazenda do papai Na fazenda do teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai O rodoval é assim O rodoval é assim Manda o uísque pro Valcacia novinha pra mim O rodoval é assim O rodoval é assim Manda o uísque pro Valcacia novinha pra mim Eu sou o vaqueiro Tô estourado, embaquejada, embaquejada Sou o derrubangado Eu sou o vaqueiro Tô estourado, embaquejada, embaquejada Sou o derrubangado Vaqueira que é assim Vaqueira que é assim Na faixa eu derrubo o boi novinha A cena pra mim Vaqueira que é assim Vaqueira que é assim Na faixa eu derrubo o boi novinha, cê lembra-me? Na faixa eu derrubo o boi novinha, cê lembra-me? Saia daqui, com esse papo que ainda me ama, quem ama não traz, não faz assim Quantas bocas ouvi você beijando por aí? Saia daqui, com esse papo que ainda me ama, quem ama não traz, não faz assim Quantas bocas ouvi você beijando por aí? Não deu valor meu sentimento, como tem coragem de me pedir pra volta Pois o meu coração já virou pedra, e já tem outra no seu lugar O nome dela é parra, só alegria, beijar uma nova boca, todo dia Agora é só ficar, beijar, ficar, beijar, ficar, beijar Não deu valor meu sentimento, como tem coragem de me pedir pra volta Pois o meu coração já virou pedra, e já tem outra no seu lugar Pois o meu coração já virou pedra, pois o meu coração já virou pedra, e já tem outra no seu lugar O nome dela é parra, só alegria, beijar uma nova boca, todo dia Agora é só ficar, beijar, ficar, beijar, ficar, beijar Coração, coração, faz isso comigo não Coração, coração, faz isso comigo não Ei, seu alcanço é amor demais, meu patrão! Peguei carona nesse seu amor Arrependido eu estou Desculpe, mas assim não dá pra continuar Nesse romance que só eu levo a sério Você só brinca com meu jeito de amar Eu te avisei, coração, teimou Que você ia se arrepender Agora vem, toca em mim Dizendo que é pra eu deixar de amar Coração, coração, faz isso comigo não 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 Peguei carona nesse seu amor Arrependido eu estou Desculpe, mas assim não dá pra continuar Esse romance que só eu levo a sério Você só brinca com meu jeito de amar Eu te avisei, coração, eu te avisei Eu te avisei, coração, teimou E você ia se arrepender Agora vem, toca em mim Agora vem, toca em mim Dizendo que é pra eu deixar de amar Coração, coração, faz isso comigo não Coração, coração, faz isso comigo não Coração, 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 coração, faz isso comigo não Coração, 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 faz isso comigo não 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 Coração, faz isso comigo não É demais pra mim ver você com outra assim É demais pra mim ter que suportar tanta dor em meu coração Em meu coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Ai, 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 menina Quando eu te vejo Vai lá me dar um desejo De te abraçar De te beijar Ai, 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 menina Menina, quando eu te vejo Vai lá me dar um desejo De te abraçar De te beijar Namorar com você É demais pra mim ver você com outra sim É demais pra mim ter que suportar Tanta dor em meu coração Em meu coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Ai, ai, ai Menina quando eu te vejo Olha me dá um desejo De te abraçar De te beijar Ai, ai, ai Menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar e te beijar Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar e te beijar Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar e te beijar Namorar com você Pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Já convida é galera pra festar do vaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curtição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada beba, dá sempre a te aparentão Já convida é galera pra festar do vaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curtição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada beba, dá sempre a te aparentão Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Já convida é galera pra festar do vaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curtição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada beba, dá sempre a te aparentão Já convida é galera pra festar do vaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curtição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada beba, dá sempre a te aparentão Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do vaqueiro já está começando Nós vamos correr, pois namora a dançar A farra só acaba quando o brilho secar Música